A youtuber Hannah Myers, famosa por postar vídeos do tabuleiro Oija, recentemente teve o seu canal hackeado e grande parte dos seus vídeos deletados, inclusive os do tabuleiro Oija, os famosos vídeos. Quem hackeou ainda postou um vídeo no canal intitulado como Adeus Hannah Myers. Ouça um trecho do áudio do vídeo. Ora, 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 senhorita Hannah Myers, o que dizer de uma pessoa que nem de Deus é? Uma pessoa que faz tudo pela fama, inclusive pacto com o diabo? Essa garota é um tremendo lixo, onde os seus lixeiros são capachos que ficam colhendo ela toda vez que está cheia. Levam ela para o depósito, onde ela fica no topo, graças a vocês. No Twitter ela postou. Gente, eu não consigo entrar na minha conta, vai a merda meu. Tudo bem, você tem razão, você conseguiu. Ela ainda não deu maiores informações sobre o ocorrido. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal e compartilha o vídeo. Deixe aí sua opinião sobre mais esse caso polêmico no YouTube. E até a próxima notícia. E aí E aí E aí E aí E aí